Olha aí! Também veio aí pela antecipação, foi? Pela antecipação do salário. O que você achou dessa ideia de antecipar mais um dia aí? Agora dessa vez, dia 17, né? É, pois é. Muito bom, né? Muito importante. A gente fica feliz, né? Pra comprar o bacalhau, o peixe, na Semana Santa, né? O efeito está de parabéns, viu? Que ele continue sempre assim. Valeu, obrigado.